Nesse vídeo veremos a triste história de origem da Miss Delight no Pop Playtime 3 Essa é a professora Miss Delight no Pop Playtime E aqui galera, ela é muito assustadora E você tem que ter muito cuidado ao olhar para Miss Delight no Pop Playtime Porque senão ela vai te pegar com essa jump scary muito assustadora Mas você sabia galera que a professora Miss Delight Ela não era do mal E ela era muito bonita e também muito boazinha Com todos os alunos na escola de Pop Playtime E essa aqui era Miss Delight quando não era do mal Ela era muito boazinha né galera Eu queria até ter uma professora dessas Então galera, se você gosta de Pop Playtime e da professora Miss Delight E de todos os personagens Deixa o like no vídeo, então clica no gostei agora Deixa o like porque eu vou apertar o Play nessa história muito legal Olha galera, a Miss Delight está ali presa O Play vai ajudar ela? Vamos ver O Play vai ajudar, ele sempre ajuda Foi o Catnap Galera, ela era bonita, mas agora mano, tá muito feia hein Tá toda destruída Olha mano, fez um desenho Que tamanho Que tamanho Encontrei o vermelho, que ironia O que tá acontecendo? Elas enlouqueceram Rápido, crianças saíram pela janela Temos que ir, vamos, anda Filha indiana Ó, tá ajudando os alunos galera Ela era boa É o Pikipi É hora da alegria Onde você os escondeu Ah velho Ela não quer ser mau É isso mesmo Olha, eles escaparam Quase umas notícias Estamos presas e sem medo Na chance Estamos com a minha também Você vai pagar, irmã No quê? Não toque Tá, ela sabe montar hein Pegamos ela Eu vou te dar uma lição Levem ela para a detenção Você precisa escolher o que quer Ah galera Mano, foi assim galera Que a parte do rosto dela Foi arrancada Foi as irmãs malvadas dela Que fez isso Galera, comenta aí Três emojis de coração Para ajudar ela galera Ela merece Eu estava morrendo de medo Por conta daquela maldita Escassez de comida E tinha até ossos na minha sala Pô, tinha até osso Mas eu apenas pensava Em ter a minha doce vingança Eu iria conquistá-la Não importar Ah mãe Ela vai fazer aquela arma dela Ela está quietinha demais Vamos lá Dar uma olhada Elas vieram correndo Para a minha sala Sem saber o que esperava por elas Eu fingi um desmaio Be bem O resto É história Toma Destruiu todas Ahn Falta só uma Falta só uma Eu imploro Urra Quebrou a parede Olha como Ela fez Ah velho Ah mano Quer dizer que aquela ali Que é a malvada Que fácil Ah Nossa Uh Uh Como você pode ser tão imposto Obrigada Que o time que terminou Seu último de uma vez Eu não sou Arrancou o braço Afinal todas nós Fomos feitas para Ah vai ser incinerada Vai ser queimada agora Eita O catnap apareceu do nada Olha Você é durona E eu estou surpreso Que diabos Você quer comigo Deixa eu explicar melhor Você merece isso Olha Mano Uma colchona Bem grandona de carne Mas por que Bom Parece gostoso E eu comi tudo Numa única mordida Ai como eu estava faminta Enquanto eu estava distraída O catnap foi Me mostrou a bendita chave Que eu precisava Para sair daquele lugar Mas é claro Que aquilo não ia ser de graça Só se ela pegasse O player Tá mano Eita Ah mano Galera Foi um plano maligno Do catnap Mano Ele em troca de comida Ele quer que a Miss Delight Destrua o player Ah mano E é por isso Que eu estou te casando Não era minha versão Não O player tem que dar comida Para ela Desculpa Agora eu entendi tudo Eu vou te salvar Relaxa Ah o player vai salvar ela Claro que sim Todo mundo merece Uma segunda chance Sem chance Sem chance Mas por que E galera Sempre que o player ajuda Eles vão ficar malvados de novo Tem que me matar Antes que eu te mate Ah cara Isso é tão difícil Ai querido Vai ficar tudo bem Eu mesma faço isso Não Sem essa Eu não vou deixar você fazer isso Eita Você foi um ótimo amor Eita Isso é tudo Não Por que você fez isso Eu encontro o catnap E deu jeito nele Ah Ah mano Não consigo acreditar Coitadinha Ela foi uma erosão Ah galera Coitadinha da Miss Delight Ela precisou se sacrificar ali Porque se o player soltasse ela Ela ia atrás dele mano Agora o player tem que capturar O catnap galera Mas ó Se você ainda não comentou Os três emojis de coração Comenta agora galera Porque a Miss Delight Ela merece Então comenta aí Que eu deixo um coração No teu comentário E deixa o like no vídeo Viu Olha Eita Aquele catnap Ele tá errado Perfeito Deixa eu me ver É Bem próximo E foi assim Que a minha história começou Ah isso Tá medonho Que é isso Que isso Que isso Que isso Que isso Olha Olha Mano Coitadinha Obrigada Você não vai se arrepender Ela ia me descartar pra sempre Ah mas ninguém vai comprar ele Ninguém Que tipo de vida Eu te amo Catnap Eu tive que permanecer forte E me preparar pro desconhecido Minha cabeça Não dá isso Assim Ah não Ah velho Ah velho Ah velho Ah velho Ah não Muito violenta Esse aí pegou ele Esse aí pegou ele Quando eu acordei Eu tava na casa dele Aquilo parecia um delírio Ele coletava os critérios Apenas pra torturar E atormentar Cada um deles Galera Esse valentão aí Ele pega os Smilling Critters E leva pra casa dele Só pra destruir E coitadinho Galera Daquele catnap Ali velho É um catnap Rejeitado Onde é que tá o controle Eu quero ouvir isso E para as notícias de hoje Nós somos informados Que o novo brinquedo Da companhia Pop Playtime Está soltando uma fumaça vermelha Interessante Vamos dar uma olhadinha Eita Vai partir aquele Mas o que? Ele se moveu? Ai ele deve ter ido Pra debaixo da mesa Eu vou dar uma olhadinha A risada das... Mas o que foi isso? Você ainda está inteiro Pois é Cuidado Obrigado gente Onde é que ele? Você está aqui? Ele queria abrir o meu corpo Só Deus sabia O que aquele moleque Estava planejando Com aquela serra Aquele garoto era terrível Eu lutei com todas as minhas forças Ele é do mal hein Por que ele não solta a fumaça? Ele era controlado Pelo ódio ou raiva Eu não sei Eu tenho medo de descobrir Boa! Olha eu falei Aí ele dormiu Pronto Ele tem que saltar Ele tem que saltar Ele tem que saltar O que está acontecendo? Ele acordou Eu te imploro Volta aqui Desculpa Eu deixei eles para trás Sozinhos e sofrendo Aquele foi o pior momento Que eu passei em toda a minha curta vida Eu pensei que eu podia encontrar um... Ninguém gosta dele Eu gosto Eu gostei desses vilipitos aí Eu gostei Por causa da minha aparência Me senti tão deslocado Que aprofundador tomou conta do meu coração Então eu corri daquelas pessoas Que tanto me incomodavam Até que eu encontrei a Playcare A princípio tudo era familiar pra mim Mas eu não tinha outra escolha Mano Então eu abracei ao... Mas ele já saiu daí Ele voltou Cientista Claro que não Você é um tesouro aqui Apenas descanse um pouco Vamos cuidar de você Eu acho que isso aí vai se tornar o catnap pesadelo Bom dia, gatinho dorminhoco Fica tranquilo Vamos começar em breve Ah, mano Parece o malvado Ah, mano Arrancou o braço dele Sua coisinha horror Já chega Se continuar com isso Você não passa dessa noite O catnap ajudou Não Por favor Eu não fiz nada Eu vou te levar pra um lugar mais seguro Vai mesmo Nem sonhando Seus covardes Ah, véi Vai, catnap Vou mostrar que Tolos Vocês não têm chance Ah, apertou o botão Eu te explico depois Agora, fica aqui Mas E fica quieto Por aqui Vamos lá Eles se foram Eu tenho que ajudar os outros também Tem que ajudar, é Aqui Aqui Tá ali, ó Sim Ele parece muito convertido O Crafty Corny Que nojento Bem-vindo, Clíter da Shopee Oh, Smelly Critter da Shopee Que divertido Ah, cientista Calma Vamos nos comportar Você é louco Completamente louco Ele é maluco Essa aí é maluco É, soltou o gás do sono Eu acho que o gás do sono dele é mais poderoso Ah, eu consegui Você tá bem? Eu tô sim Valeu Ah, mano Aí eles ficaram amigos Só que o catnap tá preso É o irmão malvado do catnap, galera Galera, esse aí, ó É o irmão malvado do catnap Ele vai tentar destruir o catnap E todos os Smelly Critters agora O Dog Day chegou O Dog Day Saiu correndo voado de novo Muito bem Qual a sua resposta? Aí vai O Bubba O Bubba Bubafante é o mais inteligente Ninguém acredita nele Até mais, cãozinho É impossível Bob, ele tá aqui Ele tá mesmo aqui Vai pegar Vai pegar Ele não consegue rir, não Jogou o Bob A Bob, né A Bob Olha, o Bubba Bubafante Pig Pig Fez uma torta A Pig Pig Acabou mordendo a própria mão dela Temos que sair daqui agora O novo catnap está nos perseguindo Ninguém acredita no Dog Day É, você está estragando tudo Sai da minha cozinha Desculpa, Pig Foi sem querer E não me venha com essas suas mentirinhas É, pois está aí, ó Olha só Muito obrigado Checo Agora acredita, né Droga Eu preciso correr Ainda bem que ele tinha uma torta Aí colocou a Pig Pig pra dormir Eita O Tiki Kiki Kitchen Kiki Chicken Kiki Chicken Kiki Chicken Ó, a Rope Dormiu também Ó Ó, o Kiki Kitchen E a Craft Corner Eita Ah, mano O Dog Day, é claro, né O Dog Day vai salvar o dia O Dog Day já falou, velho O Kiki Kitchen descobriu O Dog Day vai salvar o meu super rojando Ué, sobrou um Ô, carinha É melhor você me ajudar Valeu Aí vai salvar ele Tô livre Salvou o catnap Eu sou muito jovem pra morrer Não é a morte que escolhe Eu vou acabar com você Eu não vou deixar Neto O Dog Day é valente Eu consigo fugir dos golpes Esse é o meu fim Vocês não cansam, né Podem vir Fumaça Ah, mano Colocou eles pra dormir também Ah, galera Ó Capitulou todos eles Ô, velho Ele vai destruir os Smelly Creators O catnap tem que ajudar eles Calma aí, solta a gente Hora de morrer, Creators Solta a gente Por que você tá fazendo isso, cara? Quero mesmo saber Vocês são os melhores amigos do meu irmão Eu procuro destruir esse loço que ele criou com vocês Essa é a minha verdade Ele tá com inveja Ele tá com inveja, galera Ele quer amigos também Eita, luta A luta, a luta O catnap tem que vencer essa luta Agora já era Não podemos ficar parados aqui Temos que alertá-lo Vamos Eu vou salvar vocês Isso, desceu Bateu mesmo Agora ele vai se ver, hein O Zulio e Quito vai pegar ele Ah, velho No final ali O catnap acabou ajudando ele O catnap mais uma vez Quer pegar os Smelly Creators O que é isso a todo? O que você tá fazendo no chão, baby? Corri pela sua vida Ele tá aqui Eu não acredito O que vocês estão falando? Ora o quê? É o catnap aí, ô Querendo te pegar Não, não Eu tô de saída Volta aqui, coisinha Pegou Pegou Ah Se prepara pra dormir Por favor Não pode soltar Minha vida é muito triste Coitadinho Galera, o catnap agora vai destruir a Hope Tá vendo estrelinha Olha Quando ele era humano O Hope, o Hope Scott Legal Esse valentão tá em todo canto, mano Pegou Pegou Eita O que ela é rápido O que você disse? Gol Mano, é porque o Hope, o Hope Scott Ele é veloz Eita Bateram nele Mano, galera Esses valentões ali Sempre eles estão ali, velho Querendo bater em todo mundo É no Circo Digital É no Rainbow Friends Agora no Pop Playtime No Garden of Bambam Esses valentões são muito malvados Vai ajudar Deu um tônico Deu um tônico Aí ele gostou dela É o cientista É o cientista Valentão de novo Eu só pensava nele No sorriso dela Não, me devolve Você tá procurando por isso? É apenas um pedaço de papel, seu idiota Só isso, não é? E passa a bola É isso aí Não O professor viu toda a situação E apenas disse Falou nada Esse professor é muito ruim Ah, não Você é silêncio E você saia da minha sala Eu de verdade não entendi Por que ele me expulsou Por que ele expulsou ele? Se os outros querem os malvados Eita A Bob Uh, tá pegando ali o Boba A Poppy quer levar ele O Hulk é o Hulk Pegou Eles são medrosos Ó, agora deu ruim Ele vai morar aí Ih, tá mumilug legs Aquele monstro Me agarrou pelas pernas E me carregou O Hulk tentou pedi-la Mas ela bateu nele E passou pra longe da gente Não faça isso Você é muito chato Sai fora Bateu no Hulk E para ela Ela me colocou Numa cadeira No laboratório Bem ao lado De um ursinho verde Você ficará bem fofo Vai ser agora Que ele vai se transformar No Hulk O Hulk Scott Aquele raio Transformador Disparou na minha direção Para fazer todo o meu corpo Se transformar Ó Aí foi aí Que ele virou no Hulk O Hulk, Scott Tá bem, maluco Eu não quero machucar Mais ninguém Se transformou É a Mumi De novo A Mumi no glegs Pegou Vai, Catnap Ajuda Ah, bateu nele É Até comigo Pessoal Agora Não, esperem Você vai ficar aí Por muito tempo E sofrerá as consequências Pronto Não O Hulk O Catnap Não Ele é meu amigo Você também Tudo voltou Assim como era antes Tá vendo aí galera Aí ó O Catnap ajudou A Rope Rope O Rope O Rope É o Piscote Porque é um menino Mas foi muito legal Aquela parte Da Miss Delight Professora Ficou malvadona Galera E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe like Se inscreve no canal Tá certo Porque amanhã tem mais Então é isso Valeu Pum